Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Viviane Prats e hoje eu vim trazer pra vocês três dicas pra vocês aplicarem em mangas. Mas lembrando que a criatividade, ela não tem limite, então existem diversas formas e diversas técnicas e detalhes que podemos aplicar em nossas peças. Neste vídeo eu vou compartilhar três, eu espero muito que vocês gostem. Se você por acaso está aí sem ideias e está fazendo alguma peça e está com alguma dúvida em qual detalhe aplicar, sua criatividade talvez está um pouquinho enqueada, esse vídeo vai te ajudar. Não sei muito bem como é quando a gente quer fazer uma peça diferente e parece que as ideias somem da nossa cabeça e nós procuramos e vasculhamos pela internet e não encontramos nada. Então foi por isso que eu fiz esse vídeo e vou compartilhar com vocês esses três modelos de manga que você pode estar fazendo. E eu peço que você deixe aqui nos comentários qual das três você mais gostou e qual delas você já aplicou ou vai aplicar ainda em suas peças. Se você já está gostando da ideia de criar mangas diferentes, com detalhes diferentes, eu quero apresentar para vocês meu curso de modelagem e costura. Lá vocês vão aprender diversas técnicas, diversos modelos de peças e mangas e muito mais. Tem uma plataforma recheada de aulas exclusivas, onde só os meus alunos têm acesso. E eu quero convidar você para conhecer o meu curso. O link está aqui na descrição. Lembrando que neste mês de março eu estou aí presenteando vocês com 20% de desconto em comemoração ao Dia das Mulheres. Eu espero muito que vocês aproveitem essa oportunidade. Algumas de vocês já aproveitaram e eu já quero aqui parabenizar e desejar boas-vindas para essas novas alunas que estão entrando no mês de março. Estou muito feliz e eu espero muito que vocês alcancem os objetivos de vocês. Então vamos lá aprender essas três técnicas e colocar a criatividade para funcionar. Vamos lá? Nesse primeiro modelo nós vamos começar fazendo a barrinha da manga. Então eu vou virar duas vezes bem fininho aqui e vou passar uma costura reta. Então após nós fazermos a barrinha, nós vamos agora fazer algumas marcações aqui para a colocação do elástico. Eu vou marcar aqui, ó, medindo da minha barra para baixo 7cm e vou fazer várias marcações nesse sentido. E com a régua eu vou unir esses pontos e vou costurar o meu elástico em cima dessa linha que eu desenhei aqui no meu tecido. Lembrando que é importante você utilizar um giz, tá? Para não manchar o seu tecido. Eu vou medir o elástico na minha mão e eu vou deixar ele um pouquinho frouxo, tá? Eu não vou deixar ele muito apertado, não. E agora a gente vai costurar em cima dessa marcação que nós fizemos. Eu vou utilizar aqui o ponto zigue-zague para costurar. E agora é só ir esticando o elástico e passando a sua costura. E ela vai ficar dessa forma aqui. Agora nós vamos fechar as laterais da manga. Então nós vamos unir aqui as laterais e vamos passar uma costura reta, fechando aqui a nossa manga. Eu aproveitei e também já fiz o acabamento no overlock. Agora eu vou desvirar e vou mostrar para vocês o resultado da nossa primeiro modelo de manga. Olha como ele fica super delicado. E esse elástico fica super bacana e é uma ótima dica para você aplicar em suas peças. Agora nós vamos para o segundo modelo. E nesse modelo eu vou costurar aqui uma renda. Eu estou utilizando essa porque é a única que eu tinha, mas você pode colocar a renda que você quiser aí na barra da sua manga. Tá? É muito importante colocar uma renda que combine com o tecido que você está utilizando. E agora eu vou passar um overlock ali, né? Para a gente fazer o acabamento. E após eu passar o overlock, nós vamos passar agora uma costura aqui, ó, virando bem em cima aqui nessa dobrinha da união da renda com o tecido, para deixar essa renda bem em pézinho. Pronto. Ela vai ficar dessa forma. E nós também vamos fazer algumas marcações, porque eu também vou colocar um elástico aqui. Na realidade, eu vou colocar dois elásticos. A primeira marcação também vai ter sete centímetros, tá? Eu estou medindo ali abaixo da renda. E abaixo dessa marcação que eu fiz, eu vou marcar um centímetro e meio. E vou fazer a marcação para costurar mais um elástico. Então, nessa manga, nós vamos ter dois elásticos. Você pode também fazer com lastex, se você preferir. Eu estou aqui com os dois elásticos, eu já medi no meu braço. E agora, eu vou costurar da mesma forma que nós fizemos na primeira manga. Vou costurar cada um em uma marcação dessa que eu fiz. E todas as vezes que nós formos colocar o elástico, a gente vai esticar o elástico, para que a nossa manga venha a franzir. Então, é só ir esticando e costurando com o zigue-zague. Caso você prefira, você também pode costurar ele com costura reta. Eu prefiro um zigue-zague, tá? Mas pode sim ser costurado na costura reta. E após nós costurarmos, nós também vamos fechar as laterais. Então, eu vou dobrar aqui a minha manga. Vou colocar bem certinho as rendinhas e vou passar uma costura reta aqui. E depois, também vou fazer o acabamento no overlock. Você também pode fazer o acabamento utilizando o zigue-zague, se você não tiver overlock. E esse é o resultado do nosso segundo modelo de manga. Eu achei que ficou super fofo com essa rendinha aqui. Coloquei os dois elásticos para dar uma diferença. E claro, você pode aqui franzir mais, se você preferir. Vamos agora para o terceiro modelo, né? Que eu trouxe aqui para vocês. Nós vamos costurar o elástico utilizando o zigue-zague bem na beiradinha ali da barra da nossa manga. Nós vamos esticá-lo ao costurar também. E vamos costurar ele por toda a barra. Agora, nós vamos fazer o acabamento, né? Após passarmos essa primeira costura. Então, eu vou dobrar aqui, ó, o elástico para o avesso. E vou passar uma costura reta agora, esticando o meu tecido. Vocês observam que eu vou esticando e passando a costura reta para finalizar o acabamento. E esconder todo esse elástico, né? Embaixo do tecido. Ele vai ficar dessa forma. Agora, nós também vamos fechar as laterais. Então, eu vou unir aqui e vou passar aquela costurinha reta. E depois, também vou passar o overlock ou o zigue-zague. E o resultado da nossa terceira manga é este. Uma manga com detalhe franzido na barra. Fica super bonito. Dá um charme muito maravilhoso nas suas peças. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas três dicas, né? E que você possa aplicar aí. Compartilha comigo lá no Instagram. Se você fizer alguma peça, me marca lá. Que eu vou amar ver o resultado da peça de vocês. E me conta aqui qual dessas você mais gostou. E aí, gostou dessas dicas? Eu espero muito que alguma delas tenha te ajudado ou até te inspirado a criar uma manga aí diferente, com algum detalhe. Lembrando que aqui no canal nós temos vários modelos de blusas e mangas. Mas, eu quis aqui trazer três dicas, né? Pra poder te ajudar aí, caso você estava procurando uma manga com detalhe aí a mais, que você pode aplicar. E lembrando, gente, que vocês podem fazer esses detalhes em qualquer tecido, no comprimento da manga que você desejar. Não precisa ser em manga longa. Vocês podem fazer elas no tamanho de manga curta, que vai ficar super bonito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de conferir aqui o cupom de desconto e ver o desconto que eu preparei pra vocês aí do curso. E já aproveitar e garantir a sua vaga pra você aprender muito mais. E eu tenho certeza que esse curso vai fazer a diferença na sua vida. E a partir desse ano, você vai começar, sim, a desenvolver as suas próprias peças com a minha ajuda. Você pode contar comigo no grupo VIP do Telegram, dos meus alunos. Onde lá você pode tirar qualquer dúvida e conversar diretamente comigo. E eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês por lá também. O link do curso tá aqui na descrição. Ah, e aproveita também já pra se inscrever aqui no canal. Me seguir nas minhas outras redes sociais, que eu sempre tô compartilhando muitas dicas por lá também pra vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada. E até o próximo vídeo.